Daniel Dial, tô aqui com minhas duas divas maravilhosas do Calcinha Preta, os cantor baixinho das Alagoas, Bel Oliver da Calcinha Preta, obrigado, não tinha de mais nada. 2021, com Silvânia e Paulinha, Daniel Dial e Bel Oliver, é só aqui no Ceará Abelha. Você não sabe porque às vezes tem empresário que cospe em prato e come. As pessoas que a gente achava que eram os nossos amigos, não eram os nossos amigos. A parte ruim naquela época era porque era muito rígido. Não perde tempo, o link tá aqui na descrição e você pode assistir as entrevistas agora. Segundo a jornalista Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, a fila andou pra Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha. A coluna de Fábio afirmou que tem amigos em todos os cantos e vai contar tudinho pra vocês. Acontece que o cantor esteve em um evento realizado em um restaurante na Zona Sul de São Paulo e rolou uma fé com uma influenciadora. Rodeado de famosos, Clevinho acabou ficando com Tati Sindel, segundo Fábio em postagem na matéria da internet. A moça pousou ao lado do cantor pra fotos e vídeos, compartilhados nas redes sociais de ambos. O dia dos namorados está chegando. Será que até lá teremos um casal formado? Pouco mais de um ano depois, a perda de Paulinha Abelha ainda é dolorosa na vida de Clevinho. O viúvo da cantora que faleceu no dia 23 de fevereiro de 2022 abriu o coração e revelou sentir muita falta da amada com quem conviveu por mais de cinco anos. Paulinha me faz muita falta em todos os sentidos. Foi a mulher da minha vida, declarou Clevinho em entrevista recente. Reservado quanto a sua vida pessoal, o artista contou ainda não pensar em uma nova relação e afirmou que seu foco está na carreira musical. Apesar disso, ele abriu o jogo e pontuou que recebe muitas cantadas no Instagram, inclusive de pessoas famosas. Na carreira, o cantor que se lançou solo recentemente e já é conhecido como o príncipe do piseiro, está de clipe novo. A canção Aquele Ai 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 conta uma história que é o oposto do artista, a de um homem que se divide entre a amada e a noitada. Em fevereiro deste ano, quando completou um ano da morte da cantora, Clevinho publicou uma carta pra Paulinha. No Instagram, ele desabafou sobre a saudade. Parece que foi ontem, mas já passou um ano. Talvez seja porque ainda dói tanto saber que você não está mais aqui. A cada dia que passo, eu percebo a falta que você me faz, Paulinha. Você deixou saudades, lágrimas, vazios, sem fim. Apenas as lembranças que guardo de tudo que vivemos conseguem aquecer meu coração e me dar algum conforto. Você foi uma mulher incrível, cheia de garra, determinada, transbordava amor. Formamos a nossa família e aprendemos com muitos percalços. Nada foi fácil, porém chegamos onde Deus permitiu. Sua ausência dói, dilacera o meu peito, mas ele quis assim, quis recolhê-la para a nova morada, onde eu sei que está bem acolhida e amparada pelo Senhor. Clevinho ainda disse que não iria desistir de ser feliz apesar dos julgamentos. Espero que eu esteja orgulhosa do meu percurso. Nem sempre é fácil superar tantos julgamentos, mas não vou desistir de ser feliz por você e por mim. Até porque essa seria sua vontade, com toda certeza. Obrigado, minha abelhinha, por tudo que vivemos. Sua falta é grande aqui, amarei você para sempre. Sobre a nota, no próprio post do Instagram da Fábia, onde foi divulgada a notícia do suposto a fé do Clevinho, durante a noitada lá em São Paulo, ele logo resolveu se manifestar, negando tudo, viu? Olha o que ele disse. Conheci Tati no evento, gravamos histórias juntos e não passou disso. Não fiquei com ninguém. Vejam os vídeos da noite do cantor em São Paulo e vamos conversar aqui embaixo sobre o assunto. O que é que você acha, hein? Comenta aqui embaixo. Chama! 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 gente bonita aí ó a Tati aí maravilhosa também aqui ó o leão sanzana sergipano todo mundo fala parece que o leão sanzana é essa maravilhosa e é é é é é tem gente bonita, olha a Tati aí maravilhosa também, do evento da Tom olha o Léo Santana sergipano, todo mundo fala, parece que é o Léo Santana maravilhosa tem gente bonita, olha a Tati aí maravilhosa também, do evento da Tom olha o Léo Santana sergipano, todo mundo fala, parece que é o Léo Santana maravilhosa é o Léo Santana sergipano, todo mundo fala, parece que é o Léo Santana